Boa tarde, nós vamos começar mais uma conversa aqui sobre, em especial, o pagamento do auxílio, mas outras questões que estamos realizando nesse momento. Hoje, no dia 29 de julho, na quarta-feira, 5,8 milhões de brasileiros receberam mais uma parcela do auxílio emergencial. No slide 13, nós temos um ponto importante do desbloqueio dos cadastros, porque, numa questão de evitar as fraudes, nós tivemos o bloqueio de uma série de contas e estamos realizando essa regularização, seja pessoalmente, seja via automática, utilizando o Caixa Tem e troca de informações pelo WhatsApp. Então, o que a gente colocou é meses de aniversários, ou seja, de acordo com o mês de aniversário do nascimento, as datas para os desbloqueios, para que não tenhamos um volume muito grande nas agências. Hoje, dia 29 de julho, nós temos as pessoas que nasceram em abril ou maio. Claramente, quem teve o bloqueio de janeiro, fevereiro ou março também pode ir, mas o foco é quem nasceu até maio, exatamente para evitar algum tipo de aglomeração, de filas maiores. E por quê? Porque essas são as pessoas que já receberam ou irão receber. E no slide 14, nós temos um segundo grupo, que tem uma questão de inconsistência cadastral, que não precisa ir às agências. Esta informação está no Caixa Tem, ou seja, na entrada do Caixa Tem, vocês vão receber a informação de necessidade de ir às agências ou de realizar a validação do cadastro via envio de documentos pelo WhatsApp. De novo, única e exclusivamente informações via o Caixa Tem, que é o único meio de pagamento, meio reconhecido pela Caixa, para a troca de informações. Pode passar? O calendário do Bolsa Família, da parcela 4, saque em dinheiro. Estamos pagando hoje aqueles com o final 8 do NIS, mais 1,9 milhão de pessoas. Teremos até a sexta-feira, dia 31 de julho. Então, hoje, mais uma parcela das pessoas em saque em dinheiro que irão receber para o NIS 8 e receptores do Bolsa Família. No slide 17, nós temos a parcela 5 de saque em dinheiro do Bolsa Família, que começa no dia 18 de agosto até o dia 31. Então, o Bolsa Família se mantém com os 10 últimos dias úteis de todos os meses, saque em dinheiro e 5 parcelas. Pode passar? Pode passar? Então, para os demais beneficiários do auxílio emergencial, que fizeram o cadastro pelo aplicativo, pela internet, internet, nós temos esse primeiro ciclo de crédito em conta digital do dia 22 de julho até 26 de agosto, e saque e transferência a partir do sábado passado, dia 25 de julho, em quatro parcelas, um público de 46 milhões de pessoas. Então, como já falamos, são quatro ciclos de pagamento para receber as cinco parcelas. Nestes dois primeiros ciclos, que começam no final de julho e final de agosto, receberão todos os grupos fora do Bolsa Família, 46 milhões de pessoas. Neste primeiro ciclo, receberão parcelas 1, 2, 3 e 4. Lembrando que as pessoas que recebem a parcela 4 são aquelas que receberam ainda em abril, as que recebem a parcela 3 em maio e assim sucessivamente. Em agosto, teremos mais uma parcela, e aí aqueles que receberam a primeira parcela em abril estarão recebendo a quinta e última parcela. E assim sucessivamente, o terceiro ciclo, que começa um pouco depois, comecinho de outubro, serão as parcelas 5, 4 e 3, para o grupo com exceção daqueles 31 milhões que receberam em abril, porque já terão recebido as cinco parcelas. E são 15 milhões de pessoas. E o último ciclo de pagamento, começando no dia 16 de novembro, para 6 milhões de pessoas que receberão as parcelas 5 e 4. Pode passar, por favor. Bem, então vamos responder as perguntas. Temos algumas perguntas aqui. A Thelma, da TV Cachoeira, pergunta. Pergunta, sobre a liberação da linha de crédito para antecipação do saque aniversário do FGTS, ela já está disponível? Sim. Ela começou, como a gente acabou de passar, o último slide, no dia 27. Nós estamos ainda agilizando para que fique mais automático, mas mesmo nessa fase inicial, quando vocês podem realizar o pedido às pessoas, via as agências, nós já começamos, terá uma esteira digital. E o grande diferencial é essa taxa de 0,99% ao mês, que é uma linha de crédito pessoal extremamente barata, se comparada a quase qualquer outra linha. Então, sim, a taxa de juros mais baixa do mercado, e nós temos grande expectativa em relação a essa linha. A Laísa, do Agora São Paulo, Clayton, do Jornal dos Esportes, tem já calendário de pagamento para os aprovados que estavam em contestação e que a data prévia e o Ministério da Cidadania já divulgaram os aprovados. Nesse lote são 800 mil cidadãos. Ótima pergunta. Quem publica o calendário é o Ministério da Cidadania. Não houve a publicação. A Caixa realiza o pagamento, a operação, a partir de uma publicação do calendário. Então, existe essa publicação do calendário. Eu entendo que será feito, de novo, é uma determinação do Ministério da Cidadania até o final dessa semana. Em realizando até o final dessa semana, nós começaremos no meio da semana que vem, porque precisamos de dois dias para operacionalizar, mas novamente precisamos ter o calendário publicado pelo Ministério da Cidadania. O fato da data prévia terminar a análise não significa que nós poderemos começar o pagamento, até porque nós temos que receber os recursos do Ministério da Cidadania. não é uma operação com recursos da Caixa Econômica Federal. É uma operação com recursos do Tesouro Nacional alocados ao Ministério da Cidadania que transfere a Caixa Econômica, ou seja, de uma maneira sumária. Temos que receber o calendário efetivo do Ministério da Cidadania e o dinheiro para realizar o pagamento. Não temos nenhum dos dois. Teremos em tendo até o final da semana e em tendo até o final da semana, no meio da semana que vem nós realizaremos o pagamento e vamos claramente colocar nessa mesma esteira de pagamento dos ciclos e aquelas pessoas que por um acaso nasceram em janeiro, fevereiro, março, ou seja, que nós já começamos a realizar o pagamento, nós vamos acelerar o pagamento, mas depois realizar o pagamento no mesmo calendário do ciclo que nós anunciamos para que não tenha confusão, ou seja, vamos adequar estes R$ 800 mil ao mesmo calendário dos demais. E para aqueles que nasceram nos meses iniciais, onde nós já começamos a pagar, nós vamos acelerar o pagamento em recebendo no final dessa semana, já no meio da semana que vem. Então, eu quero agradecer. Nós estamos com todas as operações, não temos filas. O Caixa Tem, o nosso banco digital, está com um índice de eficiência elevado. Nós estamos conseguindo resolver a questão dos bloqueios das contas. Uma parte continuará sendo bloqueada porque nós identificamos fraudes, então não há mudança em relação a isso. E uma parte onde nós temos a confirmação, seja nas agências, seja por meio de documentos, via o aplicativo, nós liberamos. Mas há hoje um fluxo muito mais eficiente do que aconteceu na semana passada quando identificamos o problema. Então, queremos reforçar a Caixa, o banco de todos os brasileiros, que vai sempre ouvir, conversar, reagir e tomar as decisões, as atitudes para resolver os problemas da maneira mais eficiente e célere possível. Muito obrigado.